Se eu pudesse voar igual uma pombinha Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar o meu grande amor Voa, tombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais me abandonar Fomos felizes juntos sem separar-nos Foi testemunha o céu, o sol e o mar Hoje só resta lembrança Porque tu vives distante Ecos de um dia em dom do seu amor Voa, tombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais me abandonar Ecos de um dia em dom do seu amor Mães de dois Ecos de dois Ecos de três